Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho toda a disponibilidade para responder a todas as perguntas que me sejam colocadas e que não aborde naturalmente aqui na minha intervenção inicial, que está preparada para muito mais do que 10 minutos, mas que acabarei ao final de 10 minutos. E gostaria de começar por falar nos crescimentos da economia do mar. O crescimento da economia do mar tem estado em elevada aceleração ao longo do quadriênio correspondente à última legislatura, 2015-2019. De acordo com a análise do Observatório da Economia Azul do Ministério do Mar, as exportações de bens do setor do mar em 2018 registaram um aumento de 25% relativamente a 2015. No último ano, o setor azul registrou mais de 2 mil milhões de euros em exportações, quase 500 milhões de euros, mais do que o valor alcançado em 2015. O crescimento da economia azul nacional verifica-se também no valor acrescentado bruto das empresas do setor do mar, segundo as análises do Observatório. Em 2017, o único que nós temos, o resto são estimativas que também já temos, mas o único valor oficial, o último valor oficial, dizia que a economia representava 3,4% do VAB das empresas da economia nacional. Em 2015, o mesmo indicador fixava-se em 2,8%, denotando assim um aumento da ordem dos 30% em 2 anos e perto do dobro quando comparado com a legislatura anterior. A manter-se este ritmo de crescimento, será possível alcançar a meta que estabeleci para 2020, que era uma duplicação relativamente àquilo que existia em 2015, isto é, atingir pelo menos 5% do setor do mar para o VAB da economia nacional. A análise do Observatório demonstra uma rota de crescimento sustentada. A taxa de crescimento do VAB das empresas fixou-se em 14,94%, praticamente o dobro da taxa de crescimento do VAB das empresas restantes, das instantes represas da economia nacional e da taxa da legislatura anterior. O que é bem representativo da poluição do desenvolvimento que o setor do mar em Portugal tem conhecido ao longo desta legislatura, fruto das políticas que há uns anos se vem implementando, mas acima de tudo da capacitação da economia azul, que se tem sido feita recentemente, como seja uma estratégia de aumento da competitividade portuária, da inovação em todos os setores do mar, das energias renováveis oceânicas, da aquacultura e da marinha mercante. Entre as áreas do setor com maior crescimento entre 2015 e 2018, destaca-se em particular a marinha mercante, com um aumento de 94% no número de navios e 269% do porto bruto, muito especialmente devido ao crescimento do rino-mar. Também a atividade portuária registrou um desenvolvimento assinalável no mesmo período, com um aumento de 56% no movimento de carga ro-ro e de 20% no movimento de carga contenturizada. Por fim, destaco também o crescimento da atividade de cruzeiros, com um aumento de passageiros na ordem dos 21% no continente e o incremento das exportações dos produtos de pesca em 21%, correspondendo a um aumento do volume de exportações em quase 200 milhões de euros. Relativamente ao investimento e à execução das diversas fontes de financiamento, começando pelo MAR 2020, A taxa de execução do Programa MAR 2020 a 30 de abril de 2019 era de 29,7%, tendo já sido liquidados 140,7 milhões de euros aos beneficiários finais. A taxa de compromisso é de 67,3% do total programado, equivalente a 320,7 milhões de euros de apoio público. O investimento elegível total alavancado por estas candidaturas é de 427,1 milhões de euros. Em final de 2018, o programa cumpriu a regra N mais 3, tendo a Comissão Europeia salientado os esforços do governo português na boa execução do programa. Assim, ainda bem para todos nós, não se confirmam os receios apontados pelo Tribunal de Contas da perda de financiamento comunitário, o que se entende, uma vez que nessa auditoria são analisados os dados relativos ao final de 2017 e, portanto, muito diferentes daqueles que são hoje. A própria Comissão Europeia, no site da monitorização da aplicação dos fundos temáticos e por país, reconhece que em final de 2018, Portugal está bem à frente de outros Estados-membros com um envelope financeiro equivalente, como sejam a Espanha ou a Grécia. E também de recordar que em novembro de 2015, quando o atual governo tomou posse, todo o programa estava por implementar e apenas tinha sido designado o gestor do programa. Foi realizado todo o processo de implementação, bem como a respectiva regulamentação e alterações legais condicionantes à aprovação do programa. Com o programa que partiu com dois anos de atraso, podemos afirmar que foi recuperado o tempo perdido e o MAR 2020 está agora em velocidade cruzeiro acima da média europeia. A auditoria do Tribunal de Contas refere-se também ao elevado número de organismos intermédios. Trata-se de uma intervenção no modelo de proximidade, questionando o elevado número de grupos de ação local, atualmente são 12 grupos, e as estratégias de desenvolvimento local, o qual tem fundamento nos regulamentos comunitários, nos próprios regulamentos comunitários e nas políticas de diversificação das atividades e coesão das zonas costeiras. Sobre os indicadores de desempenho, os mesmos são necessários cumprir até a final de 2023. Em todo o caso, sempre se dirá que os indicadores do quadro de desempenho estão atualmente maioritariamente cumpridos, apesar do limite ser de 2023, estão maioritariamente cumpridos, como também reconhece a União Europeia. Estamos a executar o programa operacional MAR 2020, resolvendo as exigências de implementação do mesmo. Temos uma execução acima da média comunitária e sem perda de fundos europeus para a economia de MAR, quando no programa anterior, como se sabe, no PROMAR, houve uma perda de 20 milhões de euros no final do programa. Relativamente ao Fundo Azul, que é um fundo recente, é um jovem fundo, que foi criado em 2016 e entrou em vigor em 2017, até ao final de abril foram lançados oito editais com uma dotação de 14,35 milhões de euros, tendo sido recepcionadas 207 candidaturas, com um investimento total proposto de 72,7 milhões de euros e um apoio requerido ao Fundo Azul de 34,2 milhões de euros. Neste momento, já estão aprovadas 22 candidaturas, 9,9 milhões de euros de investimento total e 5,7 milhões de euros do Fundo Azul. Foram pagos, até agora, cerca de 400 mil euros, uma vez que os pagamentos são efetuados, quando começa a haver já a realização do próprio projeto e, portanto, sem problemas de concretização, tem havido já esta evolução. Por tipologia de operação, gostaria de frisar o seguinte ponto de situação. Temos 23 candidaturas no desenvolvimento da economia do mar, apoio a novos empreendedores e temos, relativamente à investigação científica e tecnológica do mar, 62 candidaturas, relativamente à monitorização e proteção do ambiente marinho, 100 candidaturas, com investimento total de 13,4 milhões de euros, relativamente à segurança marítima, 22 candidaturas. Também se encontram em preparação, para a decisão final, 5 editais, investigação e biotecnologia, 6 editais para monitorização e proteção do ambiente marinho e que, no total, se estima que sejam 28 projetos correspondentes a 3,9 milhões de euros. O relatório e contas de 2018, de acordo com a legislação em vigor, está a ser analisado. Mas ainda existem mais fundos públicos afetos a esta área, nomeadamente o Compete 2020, que pode financiar alguns projetos na área dos portos. Relativamente aos programas, já têm execução completa, relativamente ao Connecting Europe Facility. Temos uma execução de 100% na fase 1 do projeto de Douro Inland Waterway e uma execução também de 100%, corresponde a 2,8 milhões de euros para o projeto da Plataforma Multimedal Logística de Leixões. Também em curso, está também do CEF, está o investimento relativo à segunda fase do projeto do Douro e que já temos uma execução de 92%. Relativamente, há uma compartilhação comunitária aprovada de 17,4 milhões de euros, põe investimento na melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Leixões, com o aprofundamento do canal, também não está ainda em execução, porque ainda não está a adjudicar, já foi lançado o concurso, e tem um valor global de 87 milhões de euros. Relativamente aos portos, no primeiro trimestre de 2019, os portos nacionais registaram um crescimento homólogo de 4,02% na movimentação total de mercadorias, para um total já acima de 21 milhões de toneladas e gostaria de destacar o forte aumento de 12,68% na carga contenturizada, que alcançou nestes três meses um volume de mais de 755 mil teus. Isto, portanto, são dados referentes ao primeiro trimestre deste ano. Relativamente à estratégia para o aumento da competitividade da rede dos portos do continente, os projetos transversais estão todos em implementação, a fatura única portuária concluída, o projeto do conceito do Porto Seco, que também já foi aprovado e que o diploma entra em vigor a 1 de julho deste ano, porque, como se sabe, estes projetos que afetam as vidas das empresas entram em vigor ou a 1 de janeiro ou a 1 de julho. Este entrará a 1 de julho. Também gostava de dizer que já se encontra concluída, desde março deste ano, a modernização dos sistemas de gestão de tráfego marítimo portuários e o apetechamento dos centros de controle de tráfego marítimo dos portos de Leixões, Lisboa, Setúbal e Sines. E esta é, de facto, uma questão muito importante que, desde o início de abril, desde o final do primeiro trimestre, encontra-se já em funcionamento o primeiro piloto da janela única logística que, por minha decisão, foi instalado na região autónoma da Madeira, estendendo também este projeto, que é um projeto nacional e que não deve ficar reduzido apenas aos portos do continente, mas sim também aos portos das regiões autónomas e, por isso, a decisão de ser feito um investimento na Madeira e já está em vigor. É o primeiro projeto nacional a entrar e que, esperando também que Sines, que é o segundo, entre em vigor ainda neste segundo trimestre e que os restantes portos principais do país também entrem em vigor. Enfim, tenho muito mais coisas para dizer. O Sr. Presidente deu uma tolerância... Ah, tenho mais cinco minutos? Muito bem. Então, continuando, continuando. Eu vou mandar. Relativamente às outras intervenções em curso, gostaria de frisar que, relativamente ao Porto de Viena do Castelo, no Porto de Viena do Castelo já está em curso, em obra, a melhoria dos acessos rodoviários, que deverão estar concluídos no terceiro trimestre de 2020, de acordo com o programado, que o concurso para o projeto de aprofundamento do canal da navegação está em curso e prevende-se a sua adjudicação no final deste ano. Relativamente ao Porto de Leixões, estão em conta sem face com o curso empreitado para o prolongamento do quebra-mar exterior e melhoria das acessibilidades marítimas prevende-se a sua adjudicação no início do próximo ano. Como sabemos, tem havido algumas reações por parte de outras atividades, se não a atividade portuária, em que se tem a concordância plena da comunidade portuária, da comunidade industrial e da atividade da pesca relativamente ao projeto, mas que existem algumas dúvidas, algumas questões levantadas, nomeadamente, da área do surf. Para isso foi criada uma comissão de acompanhamento deste projeto, envolvendo, para além da APDL, normalmente, envolvendo a Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara Municipal de Matosinhos, na pessoa de um vereador e de um diretor técnico, da Câmara Municipal do Porto, envolvendo a presença do Sr. Vice-Presidente e também de um representante técnico, e dirigida, é coordenada pelo Diretor-Geral dos Recursos Marítimos. Este grupo está incumbido de interagir com todos os representantes de todas as atividades, enfim, da restauração, do surf e também das pescas, ainda que as pescas já tivessem feito formalmente e por escrito, dizendo que concordavam com o projeto e apoiavam o projeto, porque seria uma mais-valia, mas ainda estão a ser feitos também alguns estudos adicionais que a sociedade civil sente a necessidade de ter e alguns aprofundamentos daquilo que, nomeadamente, é requerido um estudo para ver qual é o efeito sobre as ondas. Esses estudos já tinham sido, havia dois estudos dessa natureza que foram feitos, um pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o outro pela própria empresa que fez o estudo de impacto ambiental, planeemos, mas naturalmente são feitos os updates, todos que forem entendidos, na certeza, porém, de que este é um projeto fundamental para o desenvolvimento, eu não diria, do Sistema Portuário Nacional, eu diria para toda a economia da região norte e para a criação de emprego na região norte. É um projeto fundamental e nessa medida tem que ser encarado, assim como tem a obrigação, pela sua importância, de mitigar e tudo fazer para diminuir os impactos colaterais que possa ter. Agora, também está em curso a elaboração do estudo de impacto ambiental do novo CAIS, da alteração do CAIS, portanto, não é bem uma construção do novo CAIS, é da alteração do CAIS e que, naturalmente, já foi tido em conta no estudo de impacto ambiental do projeto global, porque já foi feito, mas que já foi feito especificamente para esta parte. Também está em fase de obra a reconversão do Terminal de Contentores Sul, prevendo-se a sua conclusão no terceiro trimestre de 2020. No âmbito do projeto que visa aumentar a eficiência do Terminal de Granais Sólidos e Alimentares, o concessionário do TCGL adquiriu recentemente uma grua no valor de 3 milhões de euros e prevê adquirir durante este ano uma termónia ambiental no valor de 1 milhão de euros. Só para finalizar, a parte do Porto de Leixões, encontra-se em fase de obra a infraestruturação da Zona Norte e rotunda de acesso ao Polo 2 da Plataforma Multimodal Logística. Os Portos de Leixões e Viana do Castelo estiveram em destaque no respeito à movimentação de mercadorias durante o primeiro trimestre de 2019, com um crescimento de 5,43% e no total da carga manuseada de 18,14%. Só falta a via navegada para acabar a jurisdição do Porto de Leixões. Está prevista a conclusão da fase 2 em julho deste ano, com a implementação total do River Information Service e do Safer and Sustainable Accessibility. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Faltam os outros portos? Muito obrigada.